Em algum ponto em nossas vidas nós iremos questionar, como eu devo me relacionar com Deus? Eu creio que esta é a maior questão da vida. A maioria das pessoas tem algum conceito sobre Deus. Com o passar dos anos, minhas opiniões mudaram. Eu via Deus como o poder mais alto, o Criador, como um juiz severo a temer ou um amigo amado. Tenho sido cético na busca, um cristão apenas por tradição e agora... Bem, isto eu vou deixar para mais tarde.